Tá gravando, mano? Tá gravando. Se liga nessa parada aqui, especial, hein, que eu recebi. Fala, Gabriel, aqui é o Kaká, tudo bem? Tô ligando pra desejar boa sorte no jogo de hoje. Você tá bem demais, moleque. Parabéns. Não dá, né? Engraçado. Me mostraram uma foto de quatro anos atrás e você tava pintando as ruas. E agora as ruas estão pintadas com você. Com você tudo acontece muito rápido. Agora lembra disso. O jogo de hoje é igualzinho a qualquer outro. Pensa que você tá jogando bola lá na rua do seu bairro. Jogue como sempre jogou. Sem medo. Continue correndo, continue crescendo e continue criando. Não para. Nunca. Enquanto a bola estiver nos seus pés, o mundo estará também. Aproveita. Falou, moleque. E alô, mãe.